Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Os meninos também estão bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim explicar algumas coisinhas da escola de Antônio, né? Vim trazer a lista de materiais que eles pediram lá na escola pra gente comprar. Ontem, como vocês viram aí no vídeo anterior, a gente fez a matrícula dele. Jairão faltou ontem no trabalho pra gente resolver isso, pra ele me ajudar, né, com os meninos. Aí a gente fez a matrícula dele, foi lá na escolinha, né? Antônio já conheceu a escola, a escola, gente, é bem aconchegante, eu amei a escola. Levamos ele pra tirar foto também, 3x4 pra levar pra escola. Gente, foi um sacrifício pra esse menino deixar tirar foto. Vocês não imaginam, não. Ele chegou lá, gente, quando ele viu a moça com a câmera lá, quando a moça pegou a câmera, que mandou ele ficar lá no cantinho, né? Quem disse que ele ficou? Só ficava gritando, não mais, não mais, não mais. Ninguém segurava o menino dentro da sala. Olha, foi só Jesus na causa. Eu sei que com muito sacrifício, ele só conseguiu, a mina só conseguiu tirar foto dele, porque o pai dele pegou ele no braço, ficou lá tapeando ele, né? Aí ela conseguiu tirar com ele no braço mesmo. Mas a foto ficou bem boazinha. Vou pegar ali pra mostrar pra vocês ela. Ficou com a cara bem gorda, gente, parecendo que ele tá bem gordo, mas foi a única que conseguiu tirar. Aí ele tava com a boca aberta, a gente mandava ele rir, ele abria a boca. Foi a pior agonia. Eu gravei até um pouquinho lá de como foi pra vocês, pra mostrar, né, a agonia que foi lá. Mas com muita dificuldade a gente conseguiu tirar a foto dele. Gente, eu não achei a foto, mas depois quando eu achar eu mostro pra vocês. Isso é Antony gritando, ele tá lá na sala assistindo e comendo pipoca, que ele pediu pra mim fazer pipoca, aí eu fiz pipoca e fiz suco pra ele. Sim, aí eu vou falar pra vocês aqui a lista de materiais que ela pediu, né? Ela adicionou a gente no grupo da escola, porque todas as informações da escola a gente vai ficar vendo pelo grupo, né? Quando precisar pedir alguma coisa ou algum evento que tiver lá, aí eles explicam tudo pelo grupo. Aí ela pediu, gente, dois cadernos do pequeno, dois lápis com borracha, duas colas branca, uma tesoura, um apontador, duas caixas de giz de cera, duas massas de modelar, um papel laminado, um papel crepom, um emborrachado do grande, ela não especificou a cor, mas eu acho que é qualquer cor, né? Um caderno de desenho, um pincel, e uma tinta guache. Aquele pacote, né? Que vem com tinta guache. E só foi isso, gente, que ela pediu. Foi só isso, a lista de materiais. Eu achei que ela ia pedir bastante coisa, né? Por conta que é a escola particular e eles pedem muita coisa, porque eu sei que eles pedem muita coisa. Porque quando a minha tia colocou os dois filhos dela, estuda na escola particular. E, gente, a lista de materiais é enorme. Eles pedem bastante coisa. E ela... Eu achei que ela ia pedir muita coisa, mas ela falou que como eles são pequenininhos, né? Eles não pedem muita coisa. Só no próximo ano, conforme eles vão aumentando de série, eles vão aumentando de série, aí eles vão aumentando a quantidade de materiais. Javi chegou aqui, gente, ó. Tá tomando suco. Porque eu tô gravando aqui no quarto, por conta que lá na sala tá barulho, né? Por conta do desenho que eles estão assistindo. Aí eu vim pra aqui pro quarto, porque eles não quer... Javi não queria ficar quieto pra me gravar, aí eu corri pra aqui, né? Gravei vários vídeos, gente, vários vídeos, pra ver se um prestava, se dava certo. Aí eu... Lá na sala, só que tava muito barulho, muita... O barulho de desenho, o barulho do ventilador, aí eu vim pra aqui pro quarto. Mas finalmente deu certo, né? Esse... Aí eu vou mostrar a farda pra vocês, e vou falar o valor da farda, da matrícula, do... De tudo pra vocês. Sim, gente, deixa eu explicar pra vocês. O valor da farda foi 80 reais, a matrícula foi 170 reais, e a mensalidade vai ficar por 180 reais. E a foto 3x4 foi 10 reais. Aí tudo deu 170 com 80, mais... Deu 270... 260, gente. E a matrícula, a farda, e a foto 3x4. A mensalidade eu só vou pagar em março. Porque ela falou que... Como eu já paguei a matrícula, que foi 170, né? Aí a mensalidade só paga com... Um mês depois. Aí ela disse que eu só vou pagar em março. Aí... Esse barulhinho, gente, toque, 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 toque. Não sei se vocês... Vai dar pra ouvir aí, mas a vida derramou o suco inteiro no chão, tá? A poça aqui de suco no chão. E ele já tomou banho, viu? Já tomou banho. E tá todo molhado aqui de suco. Mas ele tá calado, então eu vou deixar. Depois eu limpo. E é isso. A farda a gente só comprou uma mesmo, porque... Tem o material ainda pra comprar. Tem... Bolsa de escola. Tem garrafa, que eu vou ter que comprar uma garrafa pra ele. Comprar toalhinha pra ele levar pra escola também, né? Uma caixa de toalhinha. Pequenininha. Aí eu quero comprar pra ele levar pra escola também. E tênis, gente, sapato. Ela não especificou cor de tênis. Pode ser... Eles podem ir de sandália, de percata, com o que eles se sentem mais confortáveis. Porque eles são pequenininhos ainda, né? Aí não tem exigência de ir de tênis, percata, sandália. É... Tanto faz. Qualquer coisa. Sim, E a farda a gente só pegou uma. Aí próximo mês a gente vai pegar outra. Aí... Vou mostrar pra vocês aqui a farda. Vou virar a câmera. É short e blusa e camiseta, que digo. Não é calça. É só o shortinho e a camiseta. Aí eu quero que ele tenha duas, porque quando uma estiver suja, aí já tem uma limpa, né? Aí eu vou comprar outra. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês a farda. Pronto, gente. A farda é assim. É branco com laranja. Aí aqui tem as informações da escola. Aí na frente ela é assim. Laranja e branco. E atrás ela é toda branca. Tá vendo? Aí eu vou lavar ela, gente. Tá bom? Vou deixar ela bem guardadinha, bem limpinha. E esse é o short. Tá até sujo. Porque lá onde vende farda, sabe? É várias fardas dentro de um saco guardado. Aí fica lá misturada, né? Aí suja. A gente já comprou assim, ó. Suja, tá vendo? Aí tem essas letrinhas aqui. E atrás ele é assim, todo laranja. Essa é a farda. E é isso, gente. Aí sexta-feira, Jaron vai folgar. Vou falar com ele pra ele folgar na sexta, né? Por conta que eu tenho que ir lá no postinho, marcar uma consulta pra Antônico, pediatra. Não é pediatra, gente. Como eu quero fazer uma consulta nele, eu não vou levar ele no pediatra. A agente de saúde veio aqui hoje pra marcar a consulta de Javi com o pediatra. Aí eu perguntei se ela poderia marcar a consulta de Antônico também. Só que ela falou que só marca com o pediatra. Pra o pediatra, no caso. Aí ela vai marcar a de Javi e vai me informar pelo WhatsApp. Que ela fica com o número de cada família. Aí ela marca a consulta e avisa pelo WhatsApp. Aí ela disse que sexta-feira eu fosse lá no posto pra marcar uma consulta pra Antônico com a médica. Aí eu vou marcar pra ele, gente, porque ele tá com fastida, sem querer comer, tá perdendo peso, porque ele só tá comendo besteira. Só quer comer biscoito, miojo, salgadinho. Só essas coisas. A bolacha e suco. Só tá comendo isso. Não quer comer arroz, feijão, carne, cuscuz. Que é o que ele tem que comer, né? Verdura. E no feijão, gente, quando eu vou cozinhar o feijão eu já coloco bastante verdura. Coloco batata, cenoura. Tudo de legumes. O que é de legumes eu saio colocando no feijão pra deixar bem molinho pra ver se eles comem. Javi não. Javi come de tudo. Pode dar tudo a ele. Ele come. Mas Antônico tá bem difícil de comer. E olha aqui, eu fico tapeando ele. O pai dele tapeia ele. Eu falo, ó, aviãozinho, pra ver se ele come, gente. Mas não tem quem faça a criança comer. Começa a chorar e não quer comer. Só quer comer besteira. Só quer comer o que quer. Sabe? Aí ele tá naquela fase que só quer o que ele quer. Aí se não der, gente, se não der a besteira a ele, ele não come. Ele não come. Ele fica passando mal. Pra vocês terem uma ideia. Ele não come. Aí fica com fome, né? Fica passando mal. Com agonia. Com o beijo branco. Aí eu fico morrendo de medo. Aí eu vou levar ele no médico, porque eu tô achando que ele tá com verme. Pra pedir pra o médico passar pra ele exame de sangue, fezes e urina. Pra ver se ele tá com alguma verme. Pra descobrir alguma coisa, né? Aí se ele tiver, né? Aí o médico já passa. Se ele tiver com verme, o médico passa. Eu tenho certeza, gente, que ele vai passar. Remédio de verme pra ele. Alguma vitamina pra abrir o apetite dele. Que ele tá bem ruimzinho de comer. E a gente tem que tá mantendo ele de lanche. Porque é o que ele tá comendo. Cereal também. Ele gosta de cereal. Aí a gente tá comprando cereal. Dois tipos de cereal diferentes. Daqueles de caixa, a gente compra dois cereais. Comprar leite, danone. Pra ver se ele come. Aí biscoito também, gente. Mas a gente tá evitando, sabe? Não estamos comprando mais muito biscoito. Porque dá verme. Se ele tiver com verme, ele vai ficar com mais verme ainda. E isso não tá entrando nenhuma proteína nele, né? Por isso que ele tá emagrecendo. Aí eu vou cuidar dele logo, né, gente? Antes que ele comece a estudar. Porque lá na escola também, gente, tem nutricionista. Aí a escola, com certeza, a nutricionista vai falar que ele não vai poder tá levando biscoito, salgadinho. Essas coisas, essas besteiras, né? Pra escola. Com certeza ela vai pedir, mandar, colocar fruta na lancheira dele. Pão com presunto, essas coisas. Eu acho que ela vai pedir isso. Mais frutas. Frutas, iogurte. Às vezes, né? Suco natural. Já tô até vendo, sabe? Aí a gente vai ter uma conversa com a nutricionista depois, eu acho. Lá na escola. Pra ele explicar tudinho, direitinho. Vai passar a lista, né? Do que eles podem levar. Das duas lanches que eles vão poder levar pra escola. Lá também, gente, na escola, ela disse que constrói horta. Eles constroem horta. E é bem legal, gente, a escola. Eu amei a escola. E aqui, o bom é que ela é bem pertinho de casa. E na esquina de casa, dobrou a rua, já tá na escola. Bem pertinho mesmo. E ele ficou no horário da parte da manhã. A gente ia colocar ele lá tarde. Porém, ele acorda muito tarde. Antônio acorda nove horas, nove e meia. Aí a gente tava com medo disso. Peraí, gente. Sim, continuando aqui, né? Eu fui pegar a Ravê. Porque ele tava deslizando no suco. Aí eu fiquei com medo dele cair. Sim, aí por conta do horário que ele acorda, né? Eu fiquei com medo de colocar ele na parte da manhã. E ele acaba se atrasando. Mas agora eu já vou começar acostumando, né? A partir de hoje, eu já acordei cedo. Acordei sete horas. Já pra ir acostumando ele a levantar cedo, né? Só que eu tô querendo acordar ele seis e meia. Por aí, seis e quarenta. Pra ele ir se organizando já logo cedo. Pra dar tempo ele tomar banho tranquilo. Escovar o dente. Tomar café. Arrumar ele tudinho direitinho. Pra ele chegar lá no horário certo na escola, né? Pra não chegar atrasado. Aí eu já tô acostumando ele assim. Aí é isso, gente. Foi isso que eu queria explicar pra vocês. Geron tá trabalhando agora. Só vai vir lá pra umas cinco horas, cinco e meia, seis horas da noite. Esse é o horário que ele chega todos os dias. Aí sexta-feira, provavelmente, ele vai ter que faltar lá no trabalho. Falar com a patroa dele, né? Pra ver se ela libera ele. Pra eu levar o menino médico. Os dois. Porque tem que ser eu e ele, gente. Porque aqui o posto da gente atravessa a pista. Aí como eu vou com os dois sozinha, não dá certo. Porque Antônio, ele na rua, gente. Ele é daquelas crianças que ele tá fazendo birra. Se joga no chão. Solta da mão. Sai correndo na rua. Aí eu tenho medo, sabe? Dele se soltar. E vir o carro, gente. Deus o livre. Vir o carro. E não dá tempo, sabe? Eu pegar. Não dá tempo. Aí ele tem que ir pra me ajudar. Ele vai com o Antônio, né? E eu vou com o Javi. Aí ele vai faltar. Porque eu já faço uma coisa só. Pra ele não ficar faltando no trabalho também, né? Eu já levo os meninos no médico. A gente já aproveita e faz o vídeo comprando os materiais deles. Dele, no caso, de Antônio. A gente vai comprar o material, tudo. Vou comprar bolsa, lancheira, estojo, lápis, caderno. O que tem que comprar e o que tem que fazer. A gente fazer num dia só. E é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gosta, já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para ser notificado de todos os vídeos. E deixe seu comentário, né? Pra mim saber se vocês estão gostando do vídeo. Se tiver gente novo ou nova por aqui, já seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa família. A gente grava bastante conteúdo legal. Sobre... Meu marido grava, às vezes, o trabalho dele lá na praia. Mostra tudo pra vocês na praia. Como é o trabalho dele. Eu gravo rotina. Faxina. Tem coisa sobre maternidade. Tudo e tudo um pouco, gente. Tem aqui no canal. E é isso. Abre aqui, minha gente. Ó, uma agonia. Ei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.